O ex-presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, foi enterrado no Texas depois de quatro dias de homenagens. O caixão, coberto pela bandeira americana, foi levado para Houston. Os restos mortais do 41º presidente do país, entre os anos de 89 e 93, permaneceram na Igreja Episcopal, antes de serem sepultados atrás da biblioteca e do museu que leva seu nome na Universidade do Texas A&M. Bush, que morreu na semana passada aos 94 anos, lutou na Segunda Guerra Mundial e foi condecorado como aviador após quase morrer, quando foi derrubado em uma missão. Ele foi congressista, enviado na China, diretor da Agência Central de Inteligência e vice-presidente de Ronald Reagan antes de ganhar a Casa Branca. As homenagens ao ex-líder alcançaram uma imagem incomum de unidade em um país dividido. No funeral de Estado, na quarta-feira, o presidente Donald Trump e seus antecessores democratas foram forçados a uma trégua incômoda. A asenção de Trump ao topo do Partido Republicano passou por duros ataques contra Bush. Por sua parte, o ex-presidente chamou Trump de fanfarrão e revelou que não votou nele.